É ela da aula, sabe mais que professora Um, dois, três, é bola na rola Senta na rola, é bola na rola Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na rola É bola na rola, senta na rola Ela se amarrou em mim, eu me amarrei na dela Gostou do meu peru, eu gostei da tua xereca Ela sente trava, quicando de perna aberta Ela sente trava, quicando de perna aberta É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É ela da aula, sabe mais que professora Um, dois, três, é bola na rola Senta na rola, é bola na rola Senta na, senta na, senta na, senta na rola É bola na rola, senta na rola Ela se amarrou em mim, eu me amarrei na dela Gostou do meu piru, eu gostei da tua xereca Ela sente trava, quicando de perna aberta Ela sente trava, quicando de perna aberta É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nela, é piru nela, é piru nela